Fala galera do meu canal, Dois Motocard Vlog, iniciando mais um vídeo de toque pra vocês. Galera, vai começar uma série no meu canal, Exploradores VS. Qual é o significado do VS? Vidas Sombria. Nós já vamos começar na primeira lenda, cabulosa, mano. E nesse momento, mano, eu não estou sozinho. Nesse momento, estou presente aí com o mano... Pedro. Samuel. Simon. E vocês podem reparar, galera, que ó... Tá frio, entendeu? Nós já estamos num lugar muito sombrio, tá ligado? Muito sombrio que eu digo assim, galera. Porque se desligar o farol do carro... Desliga o farol do carro aí, mano. Não, só pra pular de lado, você vai ver como é que está o breu. Desligando o farol do carro, mano. Vocês não ver nada, tá ligado? Nós já estamos até com uma outra lanterna aqui, ó... Em mãos. Então nós já vamos estar partindo pra lenda. Que essa lenda, mano, vai ser uma lenda já insana. Já vai ser uma exploração insana. Quem vai falar pra nós aí, esclarecer tudo certinho, vai ser o mano Samuel. Passeiro, te falar, viu o quê? Cilada que é bem perigoso, viu? Que você encontra de tudo. Dá mais na madrugada, no silêncio, é coruja, é som estranho, grito... Não, então não dá muito detalhe não, mano. Então vamos pegar e partir aí pra lenda, galera. Porque aqui onde a gente já está, já está num lugar muito perigoso. E lembrando, galera, já está de madrugada. É, ah, Douglas, é mentira, não sei o que lá, esse negócio da lenda. Mano, pega esse horário assim, ó... E vai pro meio do nada, igual a gente tá indo. Faz só isso, tá ligado? Então, galera, partiu aí e vambora. E desejam boa sorte para nós. Então, galera, pra vocês verem, já vai deixando bastante like aí no canal, já se inscrevendo. E se esse vídeo que der bom, afinal, vão estar trazendo vários outros. Essa aqui é a fazenda, onde os policiais matavam pessoas, pessoas vinha aqui matar. Tem até a mata do inferno ali por acima. A gente vai entrar aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. Isso aí, tipo assim, galera, é os policial da época, tá ligado, mano? É, tipo assim, aqui ainda tá abandonado, vocês podem reparar, ó, porque não tem nada ao nosso redor, entendeu? Você pode reparar que a cidade tá lá pra cima, tá ligado? Então, tipo assim, antigamente, como que é... Matava bandidos, vinha aqui, matava, jogava, enterrava. Tô no meio do mato aí. O nome é Mata do Inferno. Desce delas. Desce delas internas. Olha. No entanto, essa parte aqui, galera, essa parte aqui, ela é fechada. Essa parte aqui, ela é fechada, porque não pode, ó, não pode estar pessoas aqui, entendeu? Aqui é uma propriedade, a privada, e olha o tamanho, tipo assim, da imensidade do local, entendeu? Olha a estrada como tá, essa questão, os policiales entravam aqui, era pra matar mesmo. Então, e aqui, galera, tipo assim, tá arrependido se acontecer qualquer coisa aqui. Não temos mais rede nenhuma de sinal de internet, não temos nada. Vocês viram que a gente tava... Vocês repararam que, tipo assim, olha as valas que tem aqui, mano. Tipo assim, você tá no escuro. Quer ver, apaga a lanterna aí, Zé. Você tá no escuro, mano. Você não consegue ver nada, não, mano. Entendeu? Então, tipo assim, imagina a pessoa caminhando aqui, caindo nessa vala aqui. Machuca, eu. Olha o tanto que a gente tá andando. É grande, tudo escuro. Pra antigamente ter acontecido esse tanto de coisa que aconteceu. Que vamos contar mais detalhadamente pra vocês. Nós vamos chegar num ponto, mais ou menos, onde que rolava mais a situação. Correto, Samuel? Não tem muita coisa. Tem um caso também que queimaram dois caras. Que, tipo, eles destruíram a garota. Aí acharam esse. Confirmaram que era esse, né, Tia Fê. Queimaram os dois. Tipo assim, mano. O trem foi tão... Foi tão tenebroso. Que, tipo, tinha nem como se reconhecer. Estrutura facial toda, toda desfigurada. O corpo diminuiu pelas queimaduras. O corpo, tipo, estrutura do cara diminuiu, mano. O cara ficou pequeno, mano. O trem aqui é pesado. A energia é pesada aqui, né? Não, e ô galera. É o primeiro vídeo do canal e, tipo assim, eu já tô meio que... A sensação é cabulosa, mano. Só quem tá aqui, dá pra ver que onde a gente tá aqui, fi, é a parte sem lei. Tá repreendido. Quem tiver aqui, mano... Vai tá pra a gente encontrar aqui, fazendo uma cumba aqui. Bora com essa. É. É porque aqui é um lugar, galera. Nós já andamos muito. Então as pessoas que estão aqui, são pessoas que, tipo assim... Tem certeza que não vai aparecer ninguém. E do nada tá aparecendo a gente, tá ligado? Então nós vamos tá procurando o nosso foco que é o quê? Tá chegando no lugar onde mais ou menos aconteceu as cenas. Tentar capturar o mais coisa possível. E torcer pra não dar ruim. E no meu pensamento aqui, galera. Nós temos que ter medo de gente viva, tá ligado? Não, tipo, de mortos. Essas coisas assim do tipo, tá ligado? E as pessoas vivam que, com a risca de fazer alguma coisa pra nós... Eu vou igual, vou ser sincero. Eu nem acredito muito nesses negócios. Mas quando a gente chega nesses lugares aqui, assim, galera... Passa, assim, um pouco de medo. Entendeu? Chega na madrugada, é terça. Já morei muito em área rural, mano. Com a minha avó, morei três anos em Matosinhos. Você pode perguntar a minha avó. Minha avó é espírita, mano. Porque está no sítio lá, à noite, na madrugada, mano. É cada som, cada som tenebroso. Porque pode até entrevistar ela. Ela vai te contar cada coisa que ela passou. Cada coisa que ela viu na vida. Em caso, tipo, quaresma. Quando tem quaresma, você não pode comer certas coisas. Ficar muito na madrugada, à noite, em lugar rural, assim, ó. De mata. Porque você vê coisas, mano. A questão é muito tenebrosa, energia pesada pra caramba. Sim. Isso é louco. As pessoas que é espírita aí sabem como é isso. E detalhe, galera. A gente não entende muito de religião. Não tomamos aqui nem pra criticar, nem nada. Mas como eu posso falar pra vocês. Cada um tem uma sua religião que segue. Tem uns que nem tem, eu acho que é religião, correto, mano? Muitas pessoas foram embora também. Então a mais nova abandonada tem 30 anos. É. Pelo que você sabe. Pelo que eu sei. Aí a outra, eu já nem sei quantos anos que está aí, não. Só sei que as duas estão abandonadas. Aí agora nós vamos partir pra lá, galera. Tem gente monosa. Mano, tem gente sim, ou seja? Tem sim. Não tem jeito, viado. Tem sim. Você quer ver que fica, cala a boca. Tem a luz lá, ó. E tu quem está morando lá? Galera, o que acontece? Nós vimos um negócio. Nós vamos tentar pegar um outro caminho. E mesmo assim nós não vamos desistir. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Pra não ficar muita iluminação, nós vamos deixar só uma lanterna iluminando nós até lá no local. Beleza? Você está arrumando? Ilumina lá, não. Ilumina lá, não. Ilumina lá, não. Olha o tamanho do espaço, tá ligado? Olha o tamanho da imensidão do lugar pra ter só uma única casa no local, mano. Deixa eu ver. Não, mano. Vamos fazer o seguinte. Quer ver? Vamos voltar aqui de manhã e ver melhor de manhã, que a noite está muito arriscada, Zé. E aí, se a manhã continua, não? Ah, eu estou com certeza, mano. E eu continuo aí. Eu estou tremendo. Mas nós estamos no fim do mundo, mano. E pra estar escutando cachorro latim, viado. É porque a gente passa não, né, porque cachorro vê. Tem trem, mano. Cachorro vê, mano. Cachorro vê, velho. Tem trem, né. Tem que sentir. Dá que sentir. Eu comecei a ficar meio preocupado. Galera, vocês têm que ver o free que tá fazendo. Mas Samuel, vamos fazer o seguinte, Zé. Vamos voltar depois, mano, de dia, se os pessoal querem ter visualização, alguma coisa assim do tipo. Porque vocês conhecem a área. Eu tenho história da área, porque querendo, a nossa família já viveu aqui e tal. Então, tipo assim, mano. Vamos voltar um dia, de dia. É bom que eu vou ter visão também. Vou ter noção onde que eu vou estar pisando. Porque desse jeito aqui, mano. Eu não tenho noção de onde que eu tô pisando. Você já tem. E eu não. Então, tipo assim. A gente mostra como que é de dia. Conta a história um pouco melhor de dia. E dependendo de fazer um outro vídeo à noite, explorando melhor, tá ligado? Ele já tá pesando pra caralho. Não. E outra coisa, mano. Você ouviu na hora que eu te falei, mano. Mexeu ali. Você mesmo usa. Ele não ouviu. Só não. Então. E vou te falar outra coisa. E nós já tá longe demais de casa. O carro tá longe de nós. O carro tá abandonado sozinho naquela estradinha. Então, vamos pegar. Vamos meter o pé, mano. Então, galera. O que acontece? Vamos encerrar o vídeo aqui agora. Tipo assim. Nós andamos pra caramba, mano. Mas o mano Samuel vai passar o feedback aí. O que acontece? Senão eu vou voltar aqui outro dia, correto, mano? Vamos voltar de manhã pra ver de que é que pega naquela fazinha. Porque nós chegamos lá. O trem ficou estranho. O cachorro começou a latir. O barulho no mato. Você ouviu os meninos. Foi. Só nós dois. E detalhe, galera. Pegar a lanterna na hora pra ver o que que era. Não tinha nada. E detalhe, galera. Aqui a fazenda, a parte da fazenda mais abandonada de tempo tem 30 anos, tá ligado? E tipo assim, mano. Aqui vocês viram que é uma propriedade privada. Então, realmente tem um dono ainda. Não é um lugar público. É um lugar que realmente tem dono. E por incrível que pareça, mano. Nesse lugar imenso. De estrada sem iluminação, sem nada. Sem casa do lado. Até pra entrar nessa parte que a gente entrou. Não tem nada. É só mato. E tem uma única casa acesa, mano. Não tem nem poste de iluminação por aqui. Mano, como que uma casa daquela tem uma iluminação daquela? Só ela sozinha, entendeu? Então, como que os caras, sua família já morou por aqui, já tem tempo. A família dele já morou por aqui. E eu não tenho conhecimento nem de como que é a estrada em si. Como que eu sou o único que não conhece, tá ligado? A região aqui e tal. E até vocês no vídeo aí mesmo, com certeza, devem ter ficado curioso. Pra saber como que é essa fazenda. Igual eu fiquei. Então, como que eu sou o único que não conhece, mano. Eu prefiro realmente eu vir aqui de manhã. Pra tá conhecendo o local. Pra tá conhecendo direito a estrada. Ver como que é realmente a fazenda, tá mostrando pra vocês. E tipo assim, mano. Depois que explorar na parte da manhã, a fazenda. Ver como que tá abandonada a situação e tudo mais. A gente volta à noite e explora melhor, tá ligado? Como que eu não tenho noção de onde que eu vou estar entrando. Então, eu não quero continuar indo, tá ligado? Eu quero abortar a missão e voltar um outro dia. Então, galera. Já vai deixando bastante like. Se inscreve no canal, pra não ser inscrito. Pois, mano. Se der bom, mano. Essa série vai continuar. E essa não é a primeira lenda que estamos lendo, filho. Nós vamos estar colando em mais lendas. E tá contando mais histórias pra vocês. Então, galera. Aqui vamos finalizar mais um vídeo aí. Que é o primeiro. De todos. Nós vamos ter mais. O lugar mais sombrio que a gente vai ir. Então, finalizando aqui mais uma Explorações. VS. Vidas Sombrias. Oi, rapaziada. Falou. Tchau. E aqui, galera. Isso aqui é uma igreja antiga, velho. Nós indo embora aqui agora aqui, ó. Olha aí. De dia dá pra explorar aqui também. Vamos embora que aqui é muito perigoso.